Hello guys! How are you? Good afternoon. Espero que todos estejam bem. Vamos lá nos preparar. Espero também que estejam preparados para mais uma aula de inglês. E aí, o nosso assunto de hoje será sobre months and day. Lembram que a gente aprendeu na aula passada about months, sobre os meses do ano, months of years. Então, os meses do ano. Agora, a gente vai aprender algumas preposições que a gente utiliza quando a gente for falar sobre os meses do ano, certo? Em alguma frase ou algo assim. A gente vai aprender uma diferençazinha sobre o uso do in e sobre o uso do on, ok? Então, a gente aqui tem essa frase... Preste atenção nessa frase aqui, ó. Carnival is in february. Ou seja, o carnaval é em fevereiro, ok? Carnival is in february. E agora, vamos ver essa frase aqui, ó. Christmas is on December 25. Ou seja, Natal é no dia 25 de dezembro. Percebam aqui a diferença entre essas duas preposições, ó. O in e o on, ok? Ou seja, a gente vai utilizar esse in aqui antes dos meses, ok? Vejam que o mês está aqui, february, e o in veio para cá, certo? Sempre vai ser o in antes dos meses. Aqui, a gente utiliza o on também antes dos meses, só que os meses, o mês, ele tem que vir acompanhado da data. Vejam que aqui tem 25, é a data, 25 de dezembro. Ou seja, é aqui, Christmas, ok? Christmas is on December 25. Então, a gente vai utilizar o on porque é seguido de uma data, antes de mês acompanhado da data. O uso do on, ok? E agora, o uso do in. Carnival is in february, ok? Então, percebam que aqui não tem data para eu falar do carnaval, que é em fevereiro. Não tem data, então, só iremos colocar o in. Carnival is in february. Compreenderam a diferença? Espero que sim. Qualquer dúvida, só voltar o vídeo. É bem simples. In antes dos meses. E quando for seguido de data, a gente utiliza o on, right? E aí, se eu perguntasse como que a gente poderia falar aqui Thanksgiving? E eu colocasse when, vamos supor que eu pergunte para vocês. When is Thanksgiving? What month? Qual mês que é a ação de graças? Eu iria responder, deixa eu pegar um lápis aqui, se eu respondesse assim. E aí, eu uso o que aqui? Não tem data, então, eu vou utilizar o in. Ele é de novembro, ok? Então, Thanksgiving, what about the celebration? What the celebration about? Do que se trata essa celebração? Lembram que a gente falou na aula passada sobre Thanksgiving? É sobre dar graça, é uma comemoração americana, ok? Que é comemorada no mês de novembro, right? Então, gente, a nossa aula de hoje foi isso. Espero que tenham entendido o uso dessas preposições, certo? E um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bye, bye!